Música Meu pesado amigo, minha pesada amiga, é um prazer estar de novo na sua presença e na sua companhia, porque nós temos a certeza que na realidade esta rúbrica é para si realmente de estima e de alto valor. Nesta semana nós voltaremos a contar com a presença do pastor Elidio Carvalho para tratarmos de mais um tema, de mais um assunto que nós temos a certeza que irá exatamente a responder, digamos, às suas necessidades espirituais. Por isso, bem-vindo a si, a todos aqueles também que de facto nos veem e nos acompanham nesta rúbrica Apontamentos da Semana. Pastor Elidio, olá, bem-vindo mais uma vez, aqui estamos para darmos continuidade a esta rúbrica tão importante e que, enfim, as pessoas já estão sempre e que estão sempre à espera, portanto, de que este acontecimento surja semana após semana. Esta semana nós temos mais um assunto, um tópico que está relacionado com o profeta, portanto, Jeremias, digamos, não somente com o chamado profético deste homem, mas também, obviamente, com a sua pessoa em si, digamos, como profeta. E eu começaria por lançar-lhe já duas questões que me parecem que são importantes. A primeira tem que ver, para contextualizarmos um bocadinho, era fundamental falarmos um pouco sobre os antecedentes familiares de, portanto, de Jeremias e também como é que neste contexto vai acontecer o chamado profético da parte de Deus a este homem. Jeremias aparece num contexto específico e problemático da história de Judá. Simplesmente, seria bom recordar para enquadramento do que estamos a falar, que é após o término, quando o Império de Salmão se começa a dissolver após a morte de Salmão, onde esse Império vai dividir-se em dois. Há um cisme e faz com que haja a divisão do Império de Salmão em dois. Portanto, a parte norte e a parte sul. É evidente que no linguajar da nossa Igreja, vulgarmente nós dizemos Israel, Israel, ou Judeia, ou Judeus, ou Israel. Mas, não é para sermos corretos, quando se fala em Israel, é a divisão norte do Império deixado por Salmão. E a parte sul, que é Judá. Ora, Israel norte, ela vai subsistir desde 922, quando Salmão morre, e curiosamente são 200 anos, até 722, 721, onde o Reino do Norte desaparece como Estado pelo poder da Assíria. E temos o Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Portanto, Reino do Norte, Israel, capital Samaria. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. Ora, havia um Reino do Norte e um Reino do Sul. Com este cisma, onde há diversos reis do Norte e do Sul, quando o rei Davi morre, Salomão, Davi, tinha prometido a Bate-seba que o filho, aquele que seria o futuro rei, seria Salomão. Só que as coisas não ficaram, eram mais verbais do que escritas. E houve os diversos filhos de Davi, com um deles, Adonias, com a pretensão ao trono. E neste problema, quer pela profecia, os profetas dizerem este é que é o ungido de Deus, ou nesse silêncio de profetas, portanto, houve ali várias escramuças, até que, finalmente, Salomão, ele vai ser entronizado como rei. Mas tudo aquilo ficou latente entre o Norte e o Sul. Algumas tributas ficaram ao Norte, a todos ao Sul, e, quando realmente Salomão morre, há a cisão definitiva entre o Norte e o Sul, com as consequências negativas que tudo isso vai acartar. Porque há a dissolução de um império tremendamente rico, embora não muito homogéneo, mas também não esqueçamos que nós conhecemos de Salomão aquilo que é mais clássico, a grande sabedoria de Salomão, a grande riqueza de Salomão, e esquecemos a tirania que Salomão usou enquanto reinou. Ora, para dizer o quê? Para dizer que Jeremias surge de uma família sacerdotal. E, segundo que parece, a família, os ancestrais de Jeremias têm a ver com aqueles sacerdotes que estavam com menos acordo com Salomão. E uma coisa que Salomão fez quando chegou ao poder foi anular com tudo aquilo que lhe seria concorrente, quer os seus irmãos, os segundos irmãos, digamos assim, filhos segundos de Davi, bens irmãos, portanto, quer também com aqueles que eram contra. E uma das facções não muito de acordo com Salomão era estes ancestrais de onde vinha, se me parece, a família de Jeremias. Ora, Jeremias vem de uma família de sacerdotes, é um facto, alguém que... de uma posição elevada, e ele aparece na conjuntura de Israel, de Judá, com uma missão específica, como os outros profetas. Mas aqui, o reino do norte, Israel, capital de Samaria, já tinha desaparecido sob o poder da Assíria. E, curiosamente, como iremos ver, ao longo deste trimestre, nestas primeiras lições, que Judá, o reino do sul, pouco ou nada aprendeu com o descalabro do reino do norte, quer no aspecto religioso, quer no aspecto político. Muito bem. Depois deste enquadramento que acaba de fazer, pastor Elidio, e que me parece que foi pertinente, obviamente, porque isso vai realmente dar uma noção clara, efetivamente, dos antecedentes familiares deste profeta, e, digamos, o contexto em que ele é chamado, digamos, para essa missão específica. A pergunta que eu lhe queria fazer neste, a seguir, portanto, é a seguinte, qual era, então, a mensagem, porque Jeremias traz uma mensagem específica, não é? Qual era, então, essa mensagem, a mensagem dos profetas no seu global, mas, especificamente, qual era a mensagem do profeta Jeremias para o povo de Deus? E, curiosamente, em que aspectos, é que essa mensagem, que, obviamente, é uma mensagem que está no passado, não é verdade, em que aspectos essa mensagem é a mesma para nós hoje? Portanto, o que é que a mensagem que o profeta Jeremias tem, depois de ser chamado para essa missão, o que é que essa mensagem tem a ver com os nossos dias também, não é? Isso é importante, portanto, agora, no seguimento do enquadramento que acaba de fazer. Como, para enquadrar aquilo que iremos falar, eu vou ler aqui, no segundo livro de Crónicas, no capítulo 20, e, em particular, no verso 20, não é? Aquilo famoso texto que diz, a dada altura, diz, Credo no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Exatamente. Credo nos seus profetas e estareis por esperados. Muito bem. Ora, a preocupação de Deus, desde sempre, quer, quando existia o Reino do Norte, quer, no Reino do Sul, era realmente que houvesse um Deus único e a ver. Ora, entre o Norte e o Sul, o que o Norte fez foi, logo de imediato, como Jerusalém era a capital do Reino e como também a capital religiosa, com o Templo, então, o Reino do Norte não seria ficar atrás. Então, ele vai fazer dois, o Reino do Norte, na altura, vai fazer dois templos, dois lugares de adoração, ou seja, Dan e Betel. Simplesmente à sua maneira. Isto é, eles são encarados pelo Reino do Sul como sendo idólatras, com muitas imagens de escultura. E sempre foi assim, daí vem, mais tarde, vem aquilo que se pode chamar, que é conhecido como sendo os samaritanos, de Samaria, o Reino do Norte. Alguém que é judeu a um facto, devido a diversas amálgamas com certos povos conquistados pela Assíria, mas foram metidos sempre como alguém diferente da adoração de Havé. Portanto, idólatras, judeus sim, mas judeus de segunda ou terceira categoria. Portanto, posto de lado. E tanto é que no Novo Testamento, com Jesus, vemos que, quando se fala em samaritanos, e vemos vários episódios do Novo Testamento, em que samaritanos são alguém que nem sequer preferir o nome deles, se uma pessoa ficava manchada ritualmente até ao fim da tarde, até à noite. Ora, Jeremias, como os outros profetas que o antecederam, aparece num momento crítico que é da apostasia nacional, onde, realmente, o Deus, o povo, estava totalmente corrompido. Era, a idoltria, campeava tudo o quanto, era sítio, e Deus vai escolher Jeremias para incentivá-lo, para que ele pudesse falar aquilo que ele tinha a falar, como falou no passado o profeta Jeremias, o profeta Isias. Ora, a mensagem é muito simples, é o voltar de novo o povo de Deus para o verdadeiro Deus e a Havé. Simplesmente, as raízes do paganismo estavam talmente intrincadas e reforçadas até pelos próprios monarcas, que ao povo era muito difícil voltar para trás. E a mensagem, era simples a dizer a mesma coisa, voltai de novo ao seio do verdadeiro Deus, o vosso Deus. E é por isso que há sempre relutância dos profetas. Que é o que aconteceu com Jeremias, Com Jeremias. Portanto, Jeremias mostra-se relutante em aceitar o chamado de Deus, não é? E há uma razão, não é? Como no passado, Deus, ao chamar Moisés para lidar o seu povo, ele disse, eu não, que mal sei falar, sou um homem pesado de boca, já nem sei o egípcio, quando tinha sido educado, não é? Na mais alta instância, nas mais altas universidades para a época, porque o Egito na época era... Mas a razão de Jeremias é diferente da razão de Jeremias. A Jeremias, ele vai dizer, eu também, quem sou eu? Não, não sei para isso, eu não, eu não, eu não, e Deus vai lhe dizer, desde o vento do meio eu te conheci, não que houvesse uma predestinação, mas Deus vai escolher este homem para aquela missão específica que é bastante dura, por isso é que se diz que Jeremias é o profeta chorão, não só há Jeremias com profeta e lamentações de Jeremias, porque realmente o povo nada aprendeu no passado com o exemplo do norte, Israel, e também o seu declínio ia cada vez em aceleração, não é? Neste crescendo, que mais tarde iria também, a exemplo do norte, desaparecer politicamente com o império que iria a seguir, que é Babilónia. Podemos então dizer que a mensagem que realmente o profeta Jeremias recebe da parte de Deus para efetivamente transmitir ao povo de Deus, que era no sentido de que este povo se voltasse de novo para o Deus e a Havé, hoje nós constatamos exatamente, digamos, a mesma realidade, porque as raízes estão lá, as raízes... Se nós transgredirmos a lei, como diz a primeira carta de João, sabendo que é pecado, a lei, ao transgredirmos a lei, ao afastar, já dito, antes da transgressão da lei nós temos o afastamento de Deus, o pecado no fundo é afastamento de Deus e a transgressão da lei é a consequência desse afastamento. E o profeta aparece lá, aparece exatamente em cena para mostrar que não há salvação, não há qualquer chance de melhora a não ser estando sob a égide de Deus de Havé, do Deus de Israel, o Deus antigo, o Deus dos antepassados, dos nossos pais. É verdade que, de facto, por esse raciocínio nós podemos então dizer que hoje a sociedade em que nós vivemos e o mundo em que nós estamos, este planeta Terra, encontra-se tal como está, porque na realidade o homem rejeita ser orientado, digamos, se quisermos ser honestos, não quer estar sobre a égide de um Deus que no fundo é o criador de todas estas coisas. Quisermos ser honestos, no fundo, no fundo, a história é bonita porque é para conhecermos o passado, para evitar os erros no presente, porque já foram vividos no passado. Exatamente, mas infelizmente constatamos, devido a este secularismo todo que campeia no nosso século XXI, vemos que parece que os seres humanos não aprenderam nada. Continuamos a repetir os mesmos erros, continuamos a afastar-nos de Deus, continuamos a viver como se nada existisse até aqui, continuamos a viver como se a nossa vida fosse o nascer, crescer, procriar e deixar de existir. Exatamente. E não esqueçamos uma coisa que é muito importante, nós somos seres humanos e não somos teres humanos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós somos, devíamos estar na época do ser e não na época do ter. Hoje o conto, infelizmente, não é o ser, é o ter. Sim, sim. E esquecemos que somos seres humanos. Exatamente. Ora, enquanto nós dermos primazia ao ter, o Deus de Israel, o Deus criador e mantendo todas as coisas, ele estará sempre em segundo lugar. Quando não, mais baixo, mas pelo menos em segundo lugar estará. Logo, se esse Deus que deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida está em segundo lugar, o que é que resta ao ser humano? O vazio? Existe um outro que toma o seu lugar, que é o vil mental, a prisão social, os nossos bens, mas que não nos conduzem a lado algum. Pastor Elidio, resta-nos ainda algum tempo para uma pergunta que me parece que é importante, que é, Jeremias tem uma primeira visão, certo? Portanto, temos uma, Jeremias a receber, uma primeira visão da parte de Deus. Eu penso que era importante que abordássemos, Pastor Elidio, a temática dessa primeira visão e o seu significado, não somente para aquela época, como para os dias de hoje e também, quem sabe, para o próprio futuro, Portanto, que está diante de nós também, não é? Jeremias, Jeremias começa o seu texto, como nós dissemos, embora de cor, não é assim? Há, diz aqui no Jeremias 1, verso 6, e disse ele, em resposta, Há, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar e sou uma criança. E o que é interessante é que, como resposta de Deus a este grande homem, a este grande profeta, que vai escrever quase até ao fim, praticamente ao fim do término, o término do reino do sul, de Judá, com invasão e deportação para a Babilónia, ele vai ter duas visões, uma visão que é uma vara da amendoeira e outra visão que é uma panela a ferver. E a vara da amendoeira mostra exatamente a perseverança, mostra, quer dizer, que Deus vai volar para que as coisas que ele diz se têm que cumprir, quer o homem, quer e quer não. Ele vai volar pela sua palavra, pelo cúmero da sua palavra, através do que ele diz e através dos seus profetas para que essa palavra possa ser bem sonora aos ouvidos do povo. E a segunda visão, que é a panela a ferver, mostra exatamente que há um novo, há um poder que irá ser emergente dentro de breve, que é, portanto, o rei de Babilónia, até ali tinha sido a Síria, e agora Babilónia, esse poder emergente que irá subjugar tudo e todos na época e até o grande Egito. Ora, e mostrar claramente que a situação do povo de Deus, do Reino do Sul, Judá, capital, capital Jerusalém, ela encontra-se em ebulição, ou seja, a ponto de que quando toda a pressão, toda a tampa da panela explodir, se quiser, saltar, não é assim? Portanto, está em causa a soberania que irá desaparecer de Judá. E era isso que realmente Deus quis mostrar através do seu profeta ao seu povo, que ainda era o seu povo, que sem Deus ao comando, nada de bom terá que acontecer no seu povo. E foi isso que aconteceu. Muito bem. E podemos dizer que na realidade também estamos num contexto de que qualquer dia a tampa da panela também vai saltar, não é verdade? E transpondo para os nossos dias. Agora aí está. Infelizmente, é isso que irá acontecer. Muito bem. infelizmente acontecerá, mas também, obviamente, também estamos à espera de que na realidade o reino de Deus seja finalmente estabelecido para sempre, não é verdade? Isso é que Jesus disse uma vez, não é? porventura, quando ele vier, se achará a fé na terra. Muito bem. Muito bem. Pastor Elidio, nós chegamos ao fim, portanto, ainda temos, no entanto, alguns minutos. Não sei se, da sua parte, haverá algum detalhe que queira ainda, portanto, acrescentar relativamente a esta temática relacionada com, digamos, o chamado, digamos, do profeta Jeremias, mas, de qualquer maneira, eu penso que no computo geral nós abordamos, portanto, ainda que resumidamente, aqueles aspectos que são mais importantes e eu chalá, de facto, que agora, cada um de nós possa ter isso em consideração na sua vida, porque as coisas que foram escritas foram escritas para o nosso ensino, na verdade, para o nosso alerta, para o nosso, enfim, para termos em consideração. O que é interessante é que no tempo, ainda posso? Sim, sim, sim. O que é interessante é que no tempo de Jeremias, como sempre, em paralelo, existiram vários falsos profetas. Enquanto Jeremias apontava para arrependei-vos, arrependei-vos, porque dentro de em breve vai acontecer isto, ou seja, virá um poder do norte, que é a Babilónia, e levar-vos-á para cativeiro. Outros profetas, pagos pelo rei, pagos pela corte, logo dizendo aquilo que o rei gostaria de ouvir, subornados. Não, senhora, não irá, como iremos ver, não irá acontecer nada disso, o Deus será connosco, e leva-o ao ponto de que, se lermos o profeta Jeremias, no capítulo 7, no verso 3, em particular, onde ele diz, Templo do Senhor, Templo do Senhor é este. O que é que eles queriam dizer? Quer dizer que, enquanto tivermos no nosso meio o Templo de Jerusalém intacto, esse fetiche, nada nos pode acontecer. Quão grande engano foi, porque nada nos serviu. Exatamente. Porque Deus não está enclausurado em quatro paredes. Exatamente. Deus está, enquanto o homem quer ser seu servo e sua criatura. Não é Deus que abandona o homem, mas é o homem que vira costas a Deus. E se o homem vira costas a Deus, Deus sai, intercite para sair, porque ele não se impõe, não é? Se o homem o chama, ele está. Muito bem. Se o homem o rejeita, ele sai. E isso todos nós perdemos, todos nós perdemos quando Deus nos abandona, porque somos criaturas. Exatamente. Não há nada de bom em nós e nada podemos fazer. Muito bem. Pois é, apresado amigo, apresado amigo, é assim, é um tema extraordinário e não haja dúvida que far-nos-á muito bem se nós dermos ouvidos àquilo que é a palavra de Deus que através que foi deixada escrita através dos seus servos os profetas. Não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem para que nós nos possamos voltar para Deus, considerar Deus, sermos mais do que termos e assim estarmos atentos efetivamente, digamos, a tudo aquilo que à nossa volta vai acontecendo, porque de facto, mais cedo ou mais tarde, obviamente que esta tampa vai saltar e vai saltar e obviamente o conteúdo, pois bem, o conteúdo esse será aquele que nós absorvemos, será aquele que nós adquirimos no nosso ser, numa relação ou não, portanto, com este Deus que nos quer chamar para perto de si. A decisão é sua, portanto, é de cada um de nós, porque Deus não se impõe, Deus faz propostas e deixa-nos livres de tomar as nossas decisões e de fazer os nossos compromissos. Eu espero que o meu amigo e a minha amiga possa escolher estar do lado de Deus. Nós aqui é essa a nossa decisão. Pois bem, fique na nossa companhia e, obviamente, que esta rúbrica só faz sentido porque desse lado está cada um de vós e para a semana nós continuaremos a contar com a sua colaboração, digamos, com a sua presença também, obviamente, e, óbvio, com a presença do pastor Elídio Carvalho. Meu amigo, minha querida amiga, até lá, deixo-vos um abraço e que fique com Deus na companhia da sua proteção é realmente o nosso mais profundo desejo. Até para a semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.